Eu sou a Pink. E eu sou o Pong. É hora de cantar com o PING PONG. Oi, eu sou a Pink, e eu sou a Pong. Com nossos amigos, nós cantaremos essa música. Você ouviu isso? Isso sim é um som legal. Sim, é mesmo um som incrível. Esse zzzzzz é o que está faltando na música. Bom, se você acha que é esse o som que a gente precisa, então vamos atrás dele. Eu sei que ouvi esse zzzz lá. Essa é uma boa ideia, Trixie. Se esse som estiver por aí, a gente vai encontrar. Eu estou ouvindo, eu estou ouvindo o zzzzzz. Vamos, vamos, vamos. Acho que a gente está chegando perto. Nós somos as abelhas cantoras. Gostamos muito de ajudar os outros. E como podemos ajudá-los? Oba! A nossa música está precisando de um zzzz. Então vamos lá. Tá ficando perto. O zzzzzz que veio aqui é um barulhinho bom. Está em todo lugar e no jardim de então. Procurando vai achar as abelhinhas são demais. O zumbido é legal. O zumbido é demais. É o zzzzzz que eu gosto. É o zzzzzz que eu busco. É o zzzzzz que eu gosto. Do you hear that? Now that is different. Yes, that's a special sound. That zzzzzz is the sound our song is missing. Well, if you think that's the missing sound, then let's ping pong over and find it. I know I heard a zzzzzz sound. Great idea, Trix06. If that sound is out there, I know we'll find it. I hear it. I hear the zzzzzz. Let's go, go, go! Beep, beep, getting closer to it. We're the singing busy bees. We love to help neighbors. Can we help you? Yes. Our song needs your... Then let's do it! It's getting closer! It's getting closer! Looking high and low for the buzzin' that you know It's delightful to me Cause it's comin' from the feed Searchin' everywhere On the ground and in the air Don't you know why we're here? When we find you, we will cheer! That's the sound that I like That's the song that I love That's the sound that I... Have 1 Got you Oh! Ooh 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 Legenda Adriana Zanotto